Olá, Isaac! Eu sou o Cássio, de Franca, o Cifre do YouTube Business Forum. Eu e você estamos trabalhando para entregar a vocês um excelente evento e quero aproveitar a oportunidade para apresentá-los as pessoas brilhantes que estão empenhadas para que a sua vida aconteça. Com vocês, o OCY2B! Oi, Isaac! Eu sou a Erika Gonzaga, Eriquinha para os mais íntimos. Sou almoço de 15 de janeiro e o C&A é otimista. Eu estou muito feliz de fazer parte desse time, e contamos com a colaboração de toda a rede para entregar a melhor forma que a EZEC Brasil é feito. Então, contamos com vocês durante a rede. Oi, Isaac! Meu nome é Larissa, tenho 21 anos, faço a administração. Sou da EZEC em Vitória e sou o Cifre de Estrutura do YouTube Business Nacional. Nós, do Cifre, vamos trabalhando junto com o pessoal da EZEC Brasil para poder entregar para vocês um evento, um fórum relacionado a um empreendedorismo. Fica o convite e espero vocês no YouTube Business Nacional. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, da EZEC Ponta Grossa, e junto com a Luísa sou o Cifre de Estrutura do próximo fórum e o Cifre de Estrutura do YouTube Business. E a gente está contando com todos vocês para entregar o melhor W2B que a gente já viu. Um abraço! Eu sou a Luísa da EZEC Brasil e junto com o Lucas sou o responsável pelo Cifre de Estrutura do YouTube Business do primeiro semestre de 2012. Eu e o grupo do YouTube queremos que esse fórum seja um desesquecível e, para isso, contamos com a ajuda de vocês para que este seja um dos melhores eventos que a EZEC Brasil já viu. E aí, galera, eu sou o Lucas, 20 anos, da EZEC Ferreira Preto e atual uso em finanças do YouTube Business. E tenho a honra de estar junto com esse Conference Team para entregar esse evento único e incrível que é o YouTube Business. Obrigado! Oi, gente, meu nome é Pamela Cucci. Eu sou da EZEC Santa Maria e sou o Cifre de Estrutura do YouTube Business. Bom, estou super feliz de poder fazer parte da organização de um evento tão enriquecedor como esse. E podem ter certeza que a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo um sucesso. E a gente vai dar o máximo para fazê-lo.